Café com pão bolacha Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de um Eu trouxe o amanhecer E o canto do mar pra você Os cabelos tragam uma flor E da terra um cheiro de amor É Ceará É Ceará É Ceará Tua areia me chama pra lá Cangadeiro moreno ficou Me esperando no meio do mar E eu vou voltar É Ceará É Ceará É Ceará Amém É Ceará É Ceará É Ceará É Ceará É Ceará É Ceará Tchau, tchau. Tchau. Ei, 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 ah, eu vim de lá, eu vim de lá. Ei, 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 ah, eu vim de lá. Eu trouxe o amanhecer e o canto do mar pra você. Os cabelos tragam a flor e dá até um cheiro de amor. Ei, se ará, ei, se ará, ei, se ará. Ei, se ará, ei, se ará, ei, se ará, ei. E se há, e se há, e se há, e se há, e se há.